Música Por três horas, a secretária Fátima Murue prestou esclarecimentos à comissão que investiga possíveis irregularidades no serviço de saúde em Goiânia. Além dos sete integrantes da SEI, outros vereadores participaram da reunião. A secretária reconheceu falhas no controle da entrega de medicamentos e insumos comprados pelo município para o abastecimento das unidades de saúde e informou que está em busca de solução. E não tem um controle porque o sistema de gestão de informática que tem na prefeitura até então é um sistema frágil. E esse é um dos motivos que nós estamos implantando um sistema novo no qual nós teremos um controle, assim, eu diria, excelente. Desde o momento que o medicamento entra, para qual unidade ele vai, para qual paciente ele vai e quem o dispensou. Então isso é uma maneira... Nos próximos dois meses, a primeira implantação do sistema é para substituir o vale-exame para que a gente tenha um controle da marcação dos exames. Foi uma prioridade nossa. Sobre a falta de médicos nos plantões, denunciada pelos vereadores, Fátima Murue defendeu a implantação de ponto eletrônico para todos os profissionais de saúde. O ponto eletrônico é claro que ele é um mecanismo de controle, mas mais que isso, ele é um mecanismo que defende o próprio funcionário. Eu, particularmente, em um dos meus serviços, eu bato ponto eletrônico há mais de 10 anos, não há problema algum. Pelo contrário, para mim, é um mecanismo de defesa. Aos vereadores, a secretária de saúde anunciou uma medida para impedir irregularidades na contratação e ocupação de leitos de UTI pelo SUS em Goiânia. Ela também deu prazo para retomar o pagamento a hospitais, clínicas e laboratórios prestadores de serviço. Fátima Murue não disse o valor da dívida, mas garantiu que será quitada em etapas. Os prestadores, o mês passado, nós tivemos troca de superintendente, então um transtorno interno. O mês passado, eles não receberam e estão recebendo com atraso essa próxima semana, agora, hoje, provavelmente. Segundo a secretária, vai ser iniciada uma auditoria nos hospitais e clínicas que oferecem leitos de UTI, para garantir que todas as vagas contratadas estejam disponíveis aos pacientes do SUS. Como funciona essa auditoria nas UTIs? É uma auditoria que já é comum, ela já existe em vários locais. É um censo diário de leitos que os auditores vão nas UTIs no horário da manhã, após o período de avaliação médica, para se avaliar exatamente quais pacientes têm condição de alta. Então, eles anotam esses dados e voltam no final da tarde para ver se algum outro saiu de alta, ou se houve alguma mudança na disponibilidade de leitos, para que a gente possa, então, ocupar de forma melhor os leitos, otimizar e, assim, os pacientes conseguindo suas necessidades atendidas. Vereadores da oposição criticaram as respostas dadas pela secretária. Essa administração começou em janeiro, um problema sério como esse, que pessoas estão morrendo por falta de vaga em UTI. E agora, dizer que vai fazer essa auditoria agora, depois que a CEI foi instalada, nós lamentamos isso. Quer dizer, nós até entendemos que é importante que se faça o quanto antes, mas lamentamos que isso já não tenha acontecido desde o início do ano. A gente sabe que havia uma dívida, mas tem que haver um planejamento de pagamento dessa dívida, tem que haver uma negociação. O dinheiro, segundo o secretário de Finanças, foi repassado para a pasta da saúde e nós também convocamos o presidente do Fundo Municipal de Saúde para que haja uma resposta, mas até esse momento não se vê concretamente qual é essa resposta, se diz que há uma projeção para pagamento, mas não se diz quando nem como. Ao fim da reunião, Fátima Murue assumiu o compromisso de acompanhar as vistorias feitas pelos vereadores da CEI nas unidades de saúde ou indicar servidores para integrar esse trabalho de investigação. O pedido foi feito pelo presidente da CEI da Saúde, vereador Clécio Alves. O pedido foi feito pelo presidente do Fundo Municipal de Saúde.